Você é um demônio. Quem é esse aí? É o Trunks. Número 17 e número 18. Eu vou acabar com vocês. É o fim, malditos. Poxa, então você estava vivo. Mas eu ainda não conheço alguém tão bobo como você que acha que pode nos derrotar. Número 17. Eu não aguento ver insetos tão arrogantes quanto ele. Não se importa de eu matar, não é? É uma verdadeira praga. O mal é que ficaremos sem ter com quem brincar. Mas tudo bem, faz o que você quiser, 18. Isso é mais divertido que um jogo de computador. Tem mais ação. Tome cuidado, 18. Maldito! Como se atreve? O que foi? Eu não acredito. Como você é distraída? Maldito! Eu não vou te perdoar. Já deu pra ver que você evolui. Olha só, você conseguiu irritar a gente. Quando eu viajei ao passado na Máquina do Tempo, eu pude ver que vocês eram boas pessoas. Mas nesta época são bem diferentes. Só gostam de destruir tudo que encontram e fazer as pessoas sofrerem. Isso eu jamais vou perdoar. Mas que bobagem é essa? Você ficou louco. Vamos acabar com ele, número 17. Vamos! 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 Eu não acredito. Como pode um lixo que nem você ter matado a 18? Foi por todos os meus amigos assassinados. E desta vez... Vai ser para vingar a morte de Gohan. Por fim, tudo terminado. Não, ainda não. Falta alguém muito importante. Não, ainda não.